Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é um vídeo de ideias para presente de Natal, para criança ou para aniversário, o presente que você quiser dar. Desde o começo eu já sabia que eu não ia comprar presente para a Sofia de Natal. Tudo que eu compro eu já vou dando para ela porque ela não entende, ela não tem a noção que Natal ela tem que ter presente. E uma coisa que eu não quero fazer é comprar muita coisa para a Sofia, até quando ela estiver mais velha eu quero sempre comprar uma coisinha, duas coisinhas que ela queira. Mas enquanto ela não entende ainda, não tem muita noção do que realmente que o dia 25 é, a gente tem costume de ganhar presente. A gente quer ensinar para ela o verdadeiro significado do Natal, o que é o aniversário de Jesus e a história toda. Mas eu também não vou privar ela e ser ignorante de não dar presente para ela. Mas como muitos de vocês já sabem, quem anda me acompanhando sabe que eu gosto muito de brinquedos montessorianos e brinquedos que desenvolve, vai desenvolvendo ela. Eu nunca comprei, eu acho que eu comprei dois presentes, sem contar tipo pula-pula a cadeirinha para ela, mas eu comprei tipo dois presentes para ela desde que ela nasceu. Não, quatro. Quatro coisinhas, um de colocar no carcete para brincar, eu comprei um negócio de puxá-la, nem era nascida ainda, comprei uma mesa que ela brinca, que tem um telefone, e uma caixa. E a caixa e a mesa que eu comprei para ela, eu comprei nos ados por R$7,50 cada um. Então, no Natal não queria ser diferente. Brinquedos montessorianos são muito caros se você tentar achar na loja, mas eu quis fazer. Porque eu reparei que sempre que eu faço ou dou coisas simples, tanto quanto o lencinho de papel, a caixinha de lencinho de papel, ou eu dou uma caixa de fralda para ela, eu tenho garrafas que eu enchi de macarrão e são brinquedos que ela ama muito mais do que brinquedos eletrônicos. Então, por isso que eu também vou mais ao lado de brinquedos sem ser eletrônicos, porque eu sei que ela gosta. Eu fiz seis brinquedos para o Natal para a Sofia, não gastei nada, eu usei tudo o que eu tinha aqui em casa. Então, eu quero trazer essa ideia para vocês, por conta que, além de você não gastar nada, eu sei que é brinquedos que ela vai gostar muito. Espero que vocês gostem, não esqueça de avaliar o vídeo, deixar o seu like, se inscrever no canal e fale aqui no comentário o que vocês andam achando de vídeos. DIYs que eu ando fazendo para vocês. Um beijo enorme da nossa casa para a casa de vocês. O primeiro DIY que a gente vai fazer é essa caixa, onde vai ajudar a Sofia a ter mais coordenação motora e o gol dessa caixa é ela poder pegar as coisinhas ali embaixo, assim como eu estou mostrando para vocês. É super rápido e super fácil de fazer. Eu estou usando uma caixa de fralda, mas você também pode usar qualquer outra coisa, uma cestinha de plástico, qualquer outra caixa, caixa de sapato que vocês tiverem em casa. Eu cortei as abas, mas eu vou guardar porque eu quero fazer outro DIY com ela. E eu vou fazendo furinho na caixa toda e eu quero ir passando esse barbante nos fios. Eu vou abrindo pelos dois lados para eu poder passar o barbante melhor. Você pode colocar fita, o que vocês tiverem em casa. Então, usem sua imaginação para vocês poderem recriar esse trabalhinho, né? Esse projeto que a gente está tendo. Então, eu só vou passando em estilo zigue-zague. Não tem um jeito certo de fazer. Se você quiser ir passando fio de zigue-zague em cima para baixo, vocês fiquem à vontade e usem a atividade. O jeito é ficar para ela poder enfiar a mãozinha mesmo. Eu tentei tampar todos os buracos muito grandes, porque ela é muito inteligente e eu sabia que ela ia tentar achar o jeito mais fácil de pegar. E como a minha é uma caixa de fralda, eu quis embrulhar no papel de presente mesmo. Se você não tem, você pode pintar. E, gente, cola quente é vida. Eu uso cola quente para tudo, até para embrulhar os presentes. Então, usei a cola quente para embrulhar minha caixa para ficar mais bonitinho. E esse foi o resultado final do presente número 1 para a Sofia, que vai ajudar ela na coordenação motora. Minha segunda ideia é um mini quadro de sensor para a criança não tocar. Eu achei... eu amo essa ideia. Eu já vi gente fazendo com um quadro maior, mas eu resolvi fazer menorzinho. Então, a textura é diferente, é onde eles vão explorar e vai ativar o toque deles, né? Então, eu estou reutilizando a tampinha do Wipes, dos paninhos umedecidos da Sofia. Você pode usar qualquer outra tampinha que abre e fecha. E, como vocês estão vendo aí, eu vou reutilizar um babador velho da Sofia, que estava todo cheio de mancha. Então, eu vou cortar só o rostinho do ratinho, mas você pode usar com tapete, lã, algodão, o que vocês tiverem em casa. E eu vou guardar o resto do babador, porque dentro ele tem os tecidos diferentes, algodão, um negócio à prova d'água. E eu medi certinho aonde eu queria, que eu queria que na hora que abria a portinha, ela pudesse ver e chamar mais atenção dela o olhinho. E, gente, a cola quente de novo. Vou colocando tudo com a cola quente. Eu coloco primeiro o ratinho, coloco a cola quente, e depois eu venho e passo a cola quente na tampinha e grudo em cima do ratinho. Esse negócio cinza que eu estou usando é um negócio que eu uso para proteger o armário que tinha sobrado quando a gente mudou. Mas, de novo, vocês podem usar o que vocês tiverem em casa. Eu usei esse porque eu sei que a Sofia gosta de arranhar com a unha e eu acho que ela vai amar esse cinza. E eu coloquei embaixo e eu dobrei para ficar um pouquinho mais grosso para ela sentir. E eu só tinha duas tampinhas, então eu só fiz com duas, mas eu deixei espaço para mais uma poder entrar ali, como vocês estão vendo no final, que eu quero colocar três. e eu vou reutilizar as outras peças que sobrou da caixa e vou fazer, provavelmente, mais quadro de sensor no toque para a Sofia. A terceira ideia é eu vou reutilizar essa caixa de ovos que tinha acabado aqui em casa e usar esses ovinhos que eu comprei na Páscoa passada, na Target, por R$0,89. E eu vou colocar apenas seis, dois de cada cor. E como geralmente cabe 12, você pode usar uma caixa menor, mas eu optei por colocar só seis para ela ter mais espaço de tirar e colocar. Então, isso também vai ajudar na coordenação motora dela, onde ela vai tirar o ovinho e aprender a colocar. E também, por ser duas cores iguais, então seis, três cores, então vai ajudar ela também a identificar cores, o parzinho, né? Se você tiver crianças mais velhas, você pode colocar lembrancinhas dentro para elas poderem pegar e abrir, mas a Sofia, tudo vai na boca dela. E eu amei essa ideia. A próxima agora, eu vou usar dois saquinhos. A primeira, eu vou colocar uma mistura de gel e um aloe vera que tinha em casa vencido. Então, eu vou misturar os dois, porque eu achava que não ia ter o suficiente. E você pode usar o gel, se você tiver esse gel. Eu acho que eu paguei um dólar nele mesmo. E logo em seguida, eu só vou colocar um glitter simples para poder dar um efeito. e, como vocês estão vendo aí, vai virar tipo uma bolsinha super legal, bem melequenta, só que não vai fazer bagunça. se você quiser também selar com uma fita, com um durex, assim você pode. E é super bacana, é difícil de misturar, ele fica tipo uma amoeba falsa, sabe? Espero que a Sofia não dê uma amaldida dele, mas fora isso, eu acho que ela vai super gostar, porque a textura é super diferente e vai intrigar ela no tato, eu acho, né? E a segunda é praticamente a mesma ideia, só que eu fiz com tintas. Eu usei tintas de cores de tons rosas, escuro, claro e branco. E um pouquinho de uma cola com glitter, mas bem pouquinho mesmo. E é a mesma coisa, vai ser como se fosse um quadro, mas além dela fazer uma bagunça no chão, ela vai fazer dentro da sacolinha. Se você tiver sacola maior, você pode fazer, eu fiz na miniatura, por ela ser pequenininha. E como vocês estão vendo aí, você vai brincar com as cores, e ela é difícil de se misturar. Então, eu acho que é uma coisa que vai chamar bem a atenção dela visualmente, e também pra ela poder brincar e espalhar. A última ideia não poderia ser mais fácil. A gente vai reutilizar uma tampa de tapoeira, que a gente sempre tem sobrando em casa, alguma coisa assim. Vou fazer furinhos na lá toda. Vou usar também canudos coloridos. Você pode usar fita colorida, o que você quiser. Eu optei pelo canudo, porque ele vai ficar de pezinho. E eu vou fazendo furo, e vou passando canudo pelos furos. E é simplesmente isso. Eu vou passando canudos coloridos, e vou cortando mais ou menos o tamanho que eu quero eles. E o final você vai ver, ele vai ficar... a tampa vai segurar, então ela vai poder aprender a segurar, e de lado e de outro vai chamar a atenção, porque ele é super colorido, a textura do canudo, e essa tampinha eu escolhi, porque ela tem até umas ondinhas, e é isso aí. Espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de avaliar o vídeo, um beijo enorme, da nossa casa pra casa de vocês. Mua!